Mandando mais uma vez nosso abraço a todos os espionados que estão com vontade de ir para o CTG, mas não conseguem, né? Mas no ano que vem nós nos encontramos tudo aí. Um abraço a todos os patrões de CTGs aí, gauchada que palanqueiam a chucreza do nosso Rio Grande Velho aí. Um abraço a nossa capital gaúcha, Porto Alegre, para que não dizer para o nosso Rio Grande inteiro, da costa do Uruguai e da costa da Argentina, um abração. Meu canto é o berro do gado, no fundo de uma invernada, e é o relixo da manada, retossando na mangueira. Minha garganta missioneira não se entrega e nem se rende, e eu canto para quem compreende a nossa linda campeira. Trabalho oferecido aos Tauras do Lombo do Cavalo, Tchê. Música Música Goveio o bicho pai superior e não olha a mãe, confere a tarca quando o Tauro já acabou. Escolhe a vaca mais gorda e gruda a faca, ensai o couro que o capata se mandou. Busca os terneiros a parte e bota a miqueira, e troca um poste da mangueira que quebrou. Os costeireiros apartam e botam a biqueira E trocam o poste da mangueira que quebrou O verso é a vida que leva onde eu ganhei O dia inteiro numa lida de mangueira Por isso eu canto, verso o chuque e pataqueira Pra quem comprena e abra a balida, cambeira Por isso eu canto, verso o chuque e pataqueira Pra quem comprena e abra a balida, cambeira Dia da chuva dá uma sova da nossa corda Para o galpô, limpa a besta e varita Essa carreta não tá goterendo a torta Espeta um chivo pra comer de meio-dia Se para a chuva de tarde busca as ovelhas Marcos Cordeiro recorre o gado de clima Se para a chuva de tarde busca as ovelhas Marcos Cordeiro recorre o gado de grima O dessa vida que leva onde eu ganhei O dia inteiro numa lida de mangueira Por isso eu canto, verso o chuque e pataqueira Pra quem comprena e abra a balida, cambeira Por isso eu canto, verso o chuque e pataqueira Pra quem comprena e abra a balida, cambeira Agora eu de reúno e tô na peonada Vou pra invernada e já saio campeireando Entrando o campo e uma maqui municiada E chega o cavalo e ela já sai disparando Deu o pão réclus ao rastriba da corda A peia e cura e deixa o cavalo se enchei O de ouro, pão réclus ao rastriba da corda A peia e cura e deixa o cavalo se enchei O da chaveiro é que leva onde eu ganhei O dia inteiro numa lida de mangueira Por isso eu canto, verso o chuque e pataqueira Pra quem comprena e abra a balida, cambeira Por isso eu canto, mas eu choque pra tacouro Pra quem comprou me abrava ali da cambeira É nesse trancão de vaneiro que cê conhece os taura, companheiro Toca a vaneira, vaneira véia pra nós aqui É pra matar, né? Vaneira véia que me feia na da roça Lembro o tempo da carroça, da cangaia e do arado Me lembro o tempo do torremo e da musia Pro inimigo, chimia, da coiado e do melado Vaneira véia do tempo da roda-rago, gemia Chorando o marco com vontade de falar Tem muitas coisas que me lembram Essa vaneira do mangueira, triadeira e do bico do saracó Oh, vaneira véia, vaneira véia, muito alemão são metrais Oh, vaneira véia, tem coisa boa que eu tive e não tenho mais Oh, vaneira véia, vaneira véia, muito alemão são metrais Oh, vaneira véia, quero viver no meu Rio Grande muito mais Oh, vaneira véia, trancau uma canura, o seu Vaneira véia da cachaça com a rica Do pilão e da canjica, do cuscuz e do puxeiro Vaneira véia da cicha, mas se enxergou Na vassoura e do galpão, na carona e do bacheiro Vaneira véia do melão, a lixigona Que da guarapa, a decana e das caçadas e a bolita Vaneira véia do bodoque, da furquinha Da sangue, da pescaria, do bocó e das bolita Oh, vaneira véia, vaneira véia, muita alemão são metrais Oh, vaneira véia, tem coisa boa que eu tive e não tenho mais Oh, vaneira véia, vaneira véia, muita alemão são metrais Oh, vaneira véia, quero viver no meu Rio Grande muito mais O modernismo de hoje não me confunde as ideias Pisoteio em cima dele com esta vaneira véia Vaneira véia do forno do pomemel, do sino de São Miguel que retumba lá na serra Vaneira véia, do relixo, do cavalo, da imponência, do galo, nos campos que o touro berra Vaneira véia, das carreiras, que a charretas, da rima de bom poeta e a inspiração que deu no meu Vaneira véia, que o meu verso te renova e a véia que será nova pra eternizar o Rio Grande Oh, vaneira véia, vaneira véia, muita alemão são metrais Oh, vaneira véia, tem coisa boa que eu tive e não tenho mais Oh, vaneira véia, vaneira véia, muita alemão são metrais Oh, vaneira véia, quero viver no meu Rio Grande muito mais Vaneira véia, mais golpeada que trote de burro lançando e abaixo o companheiro Tamo arrematando o garanteiro Feito o brinque Feito o brinque